São dias difíceis pra o crente passar, são dias de trevas. Estamos vivendo os momentos finais aqui nesta terra. O reino de Deus é tomado a força e a Bíblia ensina que o crente tem força na hora que ele de Deus se aproxima. Nós somos irmãos chamados por Deus para ser vencedores, não pra ser vencidos. Por isso é preciso buscarmos poder, poder pra lutar, lutar pra vencer. E nunca esquecer, não estamos sós, se é grande a luta, se a prova é dura, Jesus é maior. Pra vencer o mundo é preciso coragem, é preciso orar. Se faz necessário andar de joelhos para não ficar. Aqui neste mundo é preciso força e a Bíblia ensina que o crente tem força na hora que ele de Deus se aproxima. Nós somos irmãos chamados por Deus para ser vencedores, não pra ser vencidos. Por isso é preciso buscarmos poder, poder pra lutar, lutar pra vencer. E nunca esquecer, não estamos sós, se é grande a luta, se a prova é dura, Jesus é maior. E nunca esquecer, não se esquecer, não se esquecer, não se esquecer.